Rapaziada, recebemos aqui um mini PC da BlackVille, depois de a gente ter trazido aqui diversos celulares com construção militar, até mesmo um tablet. Agora a gente tá na hora do mini PC com processador Core i5 da 11ª geração, 512 GB de SSD, 16 GB de memória RAM, rodando Windows 11, várias conexões, né? Porque ele é voltado pra produtividade, esse mini PC promete, porque ele está sendo comercializado lá no AliExpress por cerca de 1.800 reais. Se você fosse comprar aqui no Brasil um dispositivo como esse, nessa mesma configuração, você não pagaria menos de 3.000 reais. Então, em algumas situações, se ainda você for taxado em 500, 600, no máximo 800 reais de taxa de importação, ainda valeria a pena. Porque pode pesquisar lá no Mercado Livre, você não vai encontrar nada igual a isso, custando menos de 3.000 reais. Na verdade, eu fui pesquisar lá e encontrei o mini PC da Dell, com configuração bem inferior a essa aqui, custando quase 3.500 reais. Então, se você importar lá no AliExpress, ainda pagar a taxa de importação, ainda vai valer a pena, porque isso aqui tá melhor que muito notebook vendido aqui no Brasil. Vamos lá conferir o que ele tem de bom, mas antes de mais nada, já se inscreve no nosso canal se você é novo aqui e gosta do conteúdo. E deixa o seu like também pra fortalecer, lembrando que os links de compra estão na descrição do vídeo. Qualquer outra coisa, deixa aí na seção nos comentários, que eu sempre tento responder a galera. Vamos nessa! Aqui está o mini PC, pessoal, da Black View. Vocês estão vendo aí, agora a gente vai mostrar todos os seus periféricos. 512 de SSD, 16 de memória RAM. Olha só o processador Core Intel i5 da 11ª geração, rodando Windows 11. Tá aqui o botão de ligar e desligar, conector pra fone de ouvido, conector P2, duas portas USB, um conector USB Type-C, você pode utilizar pra recarregar seu smartphone e fazer o que quiser aí. Aqui é a frente dele, vai ficar de frente pra você isso aqui. Na parte traseira dele temos mais duas conexões USB, a DisplayPort HDMI, que você vai fazer conexão com o monitor, foi o que eu utilizei pra fazer conexão com o meu monitor. Cabo de internet, se você quiser plugar a internet diretamente nele, mas ele também tem acesso ao Wi-Fi. Não há necessidade de utilizar essa conexão aqui se você tiver Wi-Fi em sua casa. E quem é que não tem Wi-Fi em casa hoje, né? E aqui está o conector pra fonte, né? Pra manter ele ligado. Bom, vocês estão vendo aqui todo o produto, bem leve, levinho mesmo. Dá pra você colocar em qualquer canto da sua casa aí, não ocupa muito espaço. Eu já até removi aqui a tampa traseira dele pra mostrar a vocês que há a possibilidade de você fazer upgrade de memória RAM nele. E até adicionar mais memória de armazenamento HD, por exemplo. É só você tirar esses dois parafusos aqui de trás dele, né? Não sei qual é a posição correta aqui, ficou meio confuso agora, né? Porque se a gente coloca ele aqui em pé, de frente pra você com essa parte aqui, esses parafusos ficam embaixo. Então é só tirar os parafusos, puxar isso aqui e pronto, a tampa sai muito facilmente. Vocês estão vendo aqui um Paint SSD de 512 GB, o Paint de memória RAM de 16 GB. Tem mais um compartimento aqui pra você adicionar mais memória RAM. E tem esse plugzinho aqui que eu acho que você pode utilizar pra fazer uma conexão aí e colocar, adicionar mais um HD, mano. 512 de SSD mais HD. Mano, é muito fácil. E aquelas duas pecinhas que vêm dentro da caixa dele é pra você prender aqui quando você for colocar o HD, beleza? Vou colocar a tampa de volta. Deixa eu ver como é que eu coloco esse negócio aqui, mano. Ah, só empurrar aqui, já foi. Colocou os dois parafusos e é só correr pro abraço. Outros detalhes da construção do produto que a gente não mencionou são as áreas de dissipação de calor. Tem essa parte aqui, tem aqui na frente também, tem outra aqui atrás também. Então ele não vai superaquecer porque, mano, lugar pra saiar tem a vontade. Então agora vamos fazer a conexão ali via cabo HDMI no meu monitor pra mostrar pra vocês o poder desse dispositivo. Olha só como é muito simples fazer a conexão com ele. Eu tenho aqui esse teclado e mouse sem fio da Green. Apenas esse conectorzinho aqui eu utilizo pra conectar os dois dispositivos, né? Os dois periféricos. Não há necessidade de colocar um pra cada. Então eu tenho aqui o monitor da AOC que eu comprei no Mercado Livre por R$600,00 aproximadamente. Full HD de tamanho de 21,5 polegadas. Basta colocar aqui o dispositivo, né? O mini PC, porque ele já vem com essa base aqui pra deixar em cima da sua mesa aí, em qualquer superfície. Encaixou aqui, ó. Pronto. Ele fica quietinho aí no seu cantinho. Bem bonitinho, bem discreto, como vocês podem ver. Não é aquela coisa grandona, aqueles gabinetes grandões. E agora eu vou fazer a conexão aqui. A HDMI do monitor. Deixa eu ver se eu vou conseguir encaixar esse negócio aqui, mano. Ah, consegui. E a fonte aqui embaixo. Pronto. Já posso aqui clicar no botão de ligar. O monitor já tá ligado? Tá ligado. Bom, agora a gente vai ver o resultado aí. Ah, sim. Colocar o plugzinho pra ligar o teclado e o mouse. Pronto. Tá feito o meu PC aí, vocês estão vendo. Ele já está inicializando. Olha só a marca Blackview. Mano do céu. 512 de SSD, 16 de memória RAM, mano. Olha só que tela linda, velho. Windows 11 já completamente configurado. Deixa eu colocar aqui minha senha. Pronto. Agora vamos ver do que ele é capaz. Deixa eu inicializar aqui. Rodar o Edge. É pra rodar YouTube, claro, né? Obviamente. E detalhe, ele tem a conexão também Bluetooth, pessoal. Então, se ele tem a conexão Bluetooth, eu posso conectar a minha caixa de som JBL com ele. E fazer uma conexão de som aqui do caramba. Olha só. E esse é o mini PC da Blackview voltado pra produtividade. Perfeito pra você fazer aí os seus trabalhos da faculdade, conseguir rodar diversos jogos. Um dos jogos que eu testei aqui foi Resident Evil 4, lançado em 2006. É um dos meus favoritos, né? Então, tem vários outros jogos que você pode rodar aqui. Por exemplo, até GTA V ele roda. Claro, com a limitação na qualidade gráfica. E também dá pra você editar vídeos no Adobe Premiere, que é o programa que eu atualmente utilizo pra editar os vídeos aqui do canal. Tem uma limitação, né? Que você só pode editar vídeos em Full HD 30 ou 60 FPS. Eu não consegui rodar vídeos em 4K aqui, até por causa do monitor também, né? Então, tem uma certa limitação. Mas levando em conta todo o seu conjunto de hardware, né? 512 de SSD, 16 de memória RAM, processador de última geração, rodando Windows 11. Dá pra você fazer conexão direta com a TV da sua casa através da conexão HDMI. E rodar aí aplicativos como Netflix, Amazon Prime, o Discovery Plus que eu testei aqui. Vocês estão vendo aí na tela. Então, de forma geral, achei bem competente a configuração de hardware dele, levando-se em conta o preço que ele está custando lá no AliExpress. Cerca de R$ 1.800. Você não encontra nada parecido com esse hardware aqui, aqui no Brasil, por menos de R$ 3.000. Pode pesquisar aí à vontade e comentar na seção dos comentários, se eu estiver mentindo. Pois é, chegando aí pra finalizar, esse é o mini PC da Blackview. Achei muito interessante, não tem como você dizer que é ruim pela configuração que ele oferece. É claro que tem algumas limitações, especialmente com relação a rodar jogos. O problema dele aqui é não ter uma placa dedicada pra você rodar vários jogos, editar vídeos em 4K, se esse é o seu caso. Mas o preço dele está bem tentador lá no AliExpress. De qualquer forma, se você tiver qualquer outra dúvida relacionada ao produto, deixa aí o seu comentário na seção dos comentários. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até a próxima.